Meu coração E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Oh, se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso Muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta pensão Que me devora O coração E só assim então Serei feliz Bem feliz E ainda mais a pena Pois também E ainda mais a pena Deem... E ainda mais a pena Quando amado Que me devora E ainda mais a pena coming Para que nosso amor Oh, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso Muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E só assim, então, serei feliz Bem feliz Meu coração Eu soubessu Eu soubessu Eu soubessu